Taca o dinheiro pra mim E aí, Fê, pra você ver como é que é o dinheiro, né, moleque? É, nem que faz de tudo, hein? Olha os bichos aí Só que os moleque do morro também não corre aí Mostra aí, então Quem vem dos barracos aparenta Ser bruto até onde o corpo humano aguenta Eu vi que bate um moleque pardo de Nike ciclone Que é sujeito homem Aqui no morro não morre de fome Mas que eu se revolvo só os dólares e arte A paz, a liberdade e o sorriso do engraxado Não sei de Deus, moleque, fugi de bicicleta Na fita, na lotérica, em busca das peteca Mas eu também sonhei com uma brisa equipada E pá, mas não dá nada Um rolê na quebrada Que é professor do crime, vem do inferno e com chifre Se apresenta os calibres e engatilhando o rifle Abaixa os revólveres, Deus livre Nós aqui, protege os molequinha E já tá bom pra mim, eu nem conto Mas patoca de Judas pro Calvário Cuidado que na rua tudo muda É necessário, exprimário Que nunca viu o inferno de perto, faz o que quer Ganha boné dos moleque, toma ferro dos gambé Aí ganha o preço, corre Mão de gesso, morre Reza o texto, cobrado ou não tem dó Então deixa o cargo pra quem sabe o que faz Taca o dinheiro pra mim, patifaria jamais Taca o dinheiro pra mim Só Só quero a minha cota Taca o dinheiro pra mim Já era Só quero a minha cota Taca o dinheiro pra mim Taca o dinheiro pra mim Taca o dinheiro pra mim Taquitel, os braço vai no céu Desacredita não que vem Pra minha cota que eu tô sem Tipo, daquele jeito louco Com dinheiro o mundo é nosso, eu digo Nem que seja só por uma noite Que do real eu quero a fonte Arranja desse pra mim E bota logo nos falantes rudinez E relembra alto o tempo E muito eu pude curtir Lembro dos corres papelão Pra poder dançar no chão, não é pra tocar não, Joe O tempo passa, o mundo roda Não demora a pia por aqui Tá pela ordem, mas ainda não tô bem Dei de sexta, tribulei, eu sei Castela, lupa, do molequim Dá o perdido daquela Passa o pano e bem-vindo, novinho Esparra, não vamo aí Moleque doido, ativo 12, afoito que rende a boa Mas descuidou, vacilou Os crocodilo catou Taca o dinheiro pra mim Só Só quero a minha cota Taca o dinheiro pra mim Já era Só quero a minha cota Taca o dinheiro pra mim Tudo em cima então Só quero a minha cota Taca o dinheiro pra mim Dê o que der Só quero a minha cota Taca o dinheiro pra mim Taca o dinheiro pra mim Legenda por Sônia Ruberti